O Apocalipse Zumbi é uma temática que tem feito muito sucesso há anos em filmes e séries. E se ele acontecesse de verdade, você estaria pronto? Conheça agora 5 casas luxuosas que são a prova do Apocalipse Zumbi. Mas antes, vai deixando o seu like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. De acordo com a literatura, cinema e TV, num Apocalipse Zumbi é imprescindível que você esteja bem protegido numa casa que seja capaz de suprir todas as suas necessidades e que impeça os terríveis mortos vivos de invadirem e te infectar. Mas na real, você acredita que um surto de zumbis seja algo possível de acontecer na vida real? Independente de respostas, queremos te dizer que tem gente que acredita. Sim, e que tem feito altos investimentos para construir casas muito caras das formas mais inimagináveis. Confira só esta. Número 1. Casa no meio do oceano. Como zumbis não podem nadar, nem tem raciocínio suficiente para pilotar um barco, construir uma casa no meio da água pode ser uma boa alternativa. Além disso, esta casa também te mantém longe daqueles que podem enlouquecer durante o surto e se transformarem em saqueadores impiedosos. Por outro lado, já que seu forte foi construído no meio do mar, um tsunami pode acabar com tudo e com você. A casa super reforçada é o número 2. Apesar desta casa ter muitas janelas e poder ser bem iluminada e arejada, em caso de uma ameaça de invasão, basta que um botão seja acionado para que as fortes portas metálicas cubram todas as aberturas dela e nada será capaz de ultrapassá-las. E já que os zumbis também não carregam bombas, você também estará seguro, a não ser que um saqueador descubra o seu refúgio. Já o número 3, a casa flutuante de luxo. Essa aqui é mais uma que se refugia no meio da água. E você já sabe por quê. A diferença é que você pode mudar para qualquer ponto do oceano que você quiser. E já que é para ficar isolado até que tudo isso passe ou que o governo te socorra, melhor fazer isso em grande estilo e conforto. Você não concorda? O barco possui jardins nos quais você pode cultivar pequenas plantações de alimentos, já que sair em busca de mantimentos em terra firme é um tanto quanto arriscado. Mas se for necessário, você pode usar um bote e manter a segurança de seu patrimônio. Só que, mais uma vez, este lugar não está protegido contra a ação de pessoas mal intencionadas e pode, por exemplo, ser levada embora caso você esteja em solo. Número 4, a fortaleza do castelo. Como não pensamos nisso antes? Os castelos, tradicionalmente, têm altas muralhas e grandes extensões de terra ao redor do castelo. Baseado neste conceito de proteção, o dono desta mansão construiu o seu próprio castelo à prova de zumbis. A área entre a casa e os muros tem uma quadra de tênis e outra de basquete, o que vai te proporcionar praticar atividade ao ar livre e ainda se manter seguro. Uma liberdade a mais diferente das outras até agora. Número 5, a casa blindada. Esta também fica no meio do oceano pelo motivo que já citamos aqui. Mas, ao contrário da maioria, ela também é a prova de humanos maldosos, ou melhor, a prova das balas de suas armas. Além disso, tem armas fixas ao lado delas para qualquer eventualidade. Bom, no final das contas, achamos que a maior ameaça aos humanos no apocalipse zumbi são os próprios humanos. E você, o que você achou desse vídeo? Comente aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo.